Na agência virtual. 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 Não. Ela estava subindo. Eu sempre subia na frente. Eu gostava de subir logo na frente. E ela ficou lá atrás com o outro grupo. Aí chegou lá. Lá tem aquelas setas no chão. Tem. Aquelas setinhas. Eu estava em cima de uma seta daquela. E ela estava lá embaixo. Aí ela falou. De modo. Gritando. Está errado. Não está. Está errado. Não está. A gente acabou de dois bicudos. Não sei se deu subia. Aí ela estava lembrando aqui esse caso. Que espelha do gato. Tudo escuro. Não é engraçado como esse sinal de esporte. Não sei se você passa por isso. Porque o seu esporte é mais solitário. Nesse certo sentido. Mas você. Em situação de muito estresse corporal. Você acaba ficando. Algumas características suas. Ficam mais evidentes. Você é. Eu precisava ir no futebol. Desvelo. Eu ia até xingar aqui na agência. Não posso. Acaba a palavra do bebê. Perdi. Perdi o mal pra caramba. Sentava aí de campo. Queria ver que homem. Para me tirar daqui. É olhar para o outro. Gente. Eu sei que é meu irmão. Uma dúvida real. É a pau lado ou a pedrada. Porque. Porra. Não dá. Eu sentava. Eu acho que o bote é o lado de bolo. Era complicado. Passava a mão no sucesso. Falaram mesmo. Besteira no seu ouvido. Fazia gol. Ficava tirando onda. Na sua cara. É engraçado isso. Algumas características nossas no esporte. Fica mais evidente. Desperto. É de coletivo. Os caras que estão ali na resenha. Com você. Antes do jogo. Os seus melhores amigos. Apitou o início do jogo. O cara parece que é final de Copa do Mundo. Com você. Naquela época de Edmundo. Já era Edmundo porinho. Até comigo. Tesoura voadora e... Olha. Isso não. Tesoura é João Baiano. Edmundo. É. Mas Edmundo também. Não era brinquedo. Falava merda no seu ouvido. Ah não. Acho que assim. Dessa experiência de falar besteira em ouvido. O campeão. Na minha convivência com esses caras. Era o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho falava assim. Era o Fofarral. Não. Pegava que... Lá nas Laranjeiras. Fiz um jogo americano e fluminense. Aí ele atazanou a vida de Jordi Van. Jordi Van foi muito bom. No jogo. Não ser expulso. Pô. Isso é uma tática também. Uma tática. É a estabilidade adversária. Mexe com a família do cara. Mexe com tudo, cara. O Mohamed Ali. Ele tem um livro sobre ele. Não sei se o nome do autor agora. Um grande jornalista estadunidense. Que assim. A figura de Ali foi uma construção. Tinha um camarada. No telequete. Que é muito popular. O Wrestling. Que era provocador. E ele viu aquele camarada. As lutas dele. E sempre dava mais público. Então Ali passou. Essa influência desse cara do Wrestling. Era um cara famoso aí. Nos anos 50. 60. De Wrestling. Ele passava a provocar. Ele falava o seguinte. Ele sempre provocava. Chamava o Joe Frazier de gorila feio. Forma de múmia. Múmia. Ele falava. Quando eu conseguia tirar o camarada. Do confronto real. Que é dentro do ringue. Para o psicológico. Já ganha a luta. Porque o cara vai lutar o combate que não existe. E eu estou lutando o combate real. Entendeu? Então também tem. Em futebol tem muito isso. Você agora. Falou desse. O cara que você julgava. Você é o competidor mais. Duro. E estava. E estava bem na prova. Quando você passou por ele. E você. Abriu. Não tirou onda. Você tirava no futebol. Mas você. Deu no psicológico dele. Sim. Sem tirar onda. Respeitando. Mas. O Ivan Albano. Ele estava liderando a prova. Ele fez o ciclo mais rápido da prova. Eu fiz o segundo ciclo mais rápido. Ele também não saiu bem da água. Como não saiu. Assim. Não saiu lá na frente da água. Mas isso não tem muita relevância. Ele me passou no pedal. Fisicamente. Eu vi ele me passando. Eu mantive ele. Os 90 quilômetros. Sob o campo de visão. Na segunda volta. Para o 180. Ele acelerou. Eu vi que eu ia sair muito do meu ritmo. Eu deixei ele ir. Deixei. Porque senão. Eu ia forçar. E extrair. Você tem sempre que pensar. Que vai correr ainda. Ele terminou o ciclo. Dois minutos na minha frente. Eu não sabia. Que eu não tinha o campo. Ele no campo de visão. Mas quando eu saí da transição. O pessoal de fora. Me cantou. Você está em segundo. Aí que eu fui saber. Que eu estava em segundo. Eu só sabia. Que eu tinha saído da água. Em sétimo. Júlio que você falou. Júlio me falou. Gabriel me falou. O pessoal fala. Você está em segundo. Dois minutos atrás. Do líder. Aí eu. Botei o pé no chão. Para correr. Dei duas passadas. Falei. Cara. Eu vou correr bem hoje. Hoje eu vou. Eu sei. Eu dei duas passadas. Eu já sei se vai correr ou não. Você faz quatro e meio. Mede para o seu peso. Aí eu. Saí acelerando. Muito. Estava muito forte. Ao contrário do que o treinador tinha falado. Até então. Tinha feito o que ele tinha mandado. Mas eu senti. Que era o momento de decidir a prova. Falei. Cara. Eu vou decidir essa prova agora. E aí eu saí correndo muito forte. Passei o Ivan Bando. O quilômetro cinco. Fisicamente. Passei do lado dele. Falei. Cara. Agora. Eu vou acelerar o máximo. Para mostrar para quem não me pega mais. Mas sim. Mas sem. Não tinha. Não conhecendo. Hoje já somos amigos. Não conhecia ainda. Nem cumprimentei. Porque eu não conhecia. Passei acelerando. E naquele momento que você passa acelerando muito forte. Do lado do cara. E você some da visão dele. Você psicologicamente. Você entra na mente dele. Está mostrando que você está preparado. E aí você ganha a prova ali. Então tem esse lado psicológico. E acabou que eu abri muito a vantagem dele. E depois só administrei. E deu certo. Eu ganhei a prova ali. Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui o tempo. Otimizar essa pauta aqui rapidamente. Para a gente fechar ainda o bloco passado. E virar para esse próximo tema da pauta. Esses próximos temas. Tem uma pergunta do Andral. Que você respondeu. Tem várias perguntas. Tem uma que fala. Acho que é um momento muito importante. Uma da pergunta lá. Que ele fala sobre o convívio entre os atletas. Tem uma também do Arnaldo Garcia. Que está aqui. Aliás. Quem já entrou lá no grupo. Foi o Matheus Berriel. No grupo não. No streaming. Aí do Face. Nosso campeão também. Berriel. E o Arnaldo coloca aqui para você. O Cristiano. Qual a importância da atividade física na sua vida. E qual o conselho que você daria para os preguiçosos. Que tem vontade. Mas não tem coragem de iniciar. Também que. Na verdade. O que aconteceu com essa vitória sua. Batendo o recorde do tempo. Você inevitavelmente virou uma referência. E virou aí um estímulo para muita gente. Também. Você tem 51. A nível de prova 51. Eu faço 51 em agosto. Mas já conta como 51. A idade de 31 de dezembro equivale. É que vale. Então o nível de prova é 51. Mas 50 anos. 51 incompletos. E nessas três perguntas. Nessas duas perguntas. Vou encaixar uma minha para a gente fechar então. Qual é o próximo passo agora do campeão brasileiro. Nessa sua idade. Então tá. Vamos responder então por partes. A Jean Drago. Que eu acabei não respondendo a segunda pergunta. Eu preciso dizer que o nome desse lutador de wrestling influenciou uma medalha era Gorgio Jor. Gorgio Bonitão. Que provocava os outros e aí ele viu que ele podia fazer isso. Que tinha um ganho. Esse Anderson brasileiro. Que vai do Silva. Anderson Silva. Também provocador. E chega a irritar a pessoa. Ali era demais. Ali era demais. Ali meio que humilhava. Ele usava adversário. Deixava o cara perdidaço mentalmente. E já fisicamente ele já era muito fora da curva. Talvez tenha havido aí também essa provocação de hoje. Não sei se antes tinha. Ele viu que você com a provocação. Além de você tirar o... Era um ganho. Ele tirava seu adversário. Pagava mais. Vierava mais interesse. Ah. Também tinha essa questão midiática. Sim. Que no próprio MMA tem aquela coisa. Mas a influência dele é admitida. Ele me fala isso. O boxeo, a influência dele é Sugar Ray Robson. Mas na atitude dele de provocação é Gordes e Jorge. E deu super certo. É. Mas também se fosse uma provocação. Ele não tiver. O negócio é ser ário. E para provocar os dois. O negócio é para provocar eu sou bom. Mas depois fica a cara lá. Segura se não é bom. Depois você é bom. Segura aí. Lutar quase para provocar a vontade. Mas vamos lá. Então a convivência entre os competidores. Isso é muito interessante. Porque assim. Você acaba. Que as pessoas que estão no meio do triatlon. Tem muitos objetivos em comum. Elas não se conheciam antes. Mas elas tem. É. Muitos valores objetivos em comum. Então. É. Se aproximam muito facilmente. E a família também. Porque passa pelo mesmo problema. Tem o marido lá. O pai. É. Triatleta. Ausente às vezes de casa. Da família. Por treino. Então assim. Há uma aproximação muito grande. Depois dessa prova. Já fiz vários novos amigos. Inclusive com o Ivan Albano. O filho dele é um talento puro lá. E já está. Já estamos trocando. Sobre Havaí. Sobre não sei o que. Então assim. É. É uma relação muito respeitosa. Entre os triatletas. Tanto. A derrota é admitida muito facilmente. É a coisa mais comum que tem em uma prova. Você perdeu ou perder? Ah sim. Total. Você não sabia não. Veja bem. Você. Há um respeito muito grande. Já teve prova. Que eu estava em primeiro. Ver um cara me passando. O cara estava mais forte. No que ele vai me passar. Eu já cumprimento os parabéns. O cara vai ganhar a prova. E o cara mereceu ganhar a prova. Então assim. Isso é muito comum. Muito comum. A rivalidade. Tinha uma certa dificuldade psicológica. Em relação a isso. É uma rivalidade muito. Esporte ensina. Está tomando férdito. Esporte ensina. É uma rivalidade muito. Felizmente. Eu estou sendo mais cumprimentado. Eu estou cumprimentado. Talvez seja isso. Mas é uma rivalidade. Talvez ele tenha ensinado tanto. Olha o Jorge Jorge. É uma rivalidade muito sadia. Então. Amigos, parceiras. É isso aí. Eu já respondi. Só uma passagem. Quando não é sadia. Isso pode ter efeito contrário. Pensando o que a Luísa falou do Mohamed Ali. Eu fiz o meio Ironman de Florianópolis. Um mês antes. Como treino para essa prova. Eu fui bem na prova. Tive um bom desempenhamento que estava traçado. Mas teve um cara. Que foi melhor do que eu. Que foi o Conan. O apelido do cara é o Conan. Arthur Coneglian. Veio onde? O apelido do cara é Conan. É do Pinheiros. Que é um... Pinheiros é um excelente. Tem vários esportes. Inclusive no triatlo. Lá de São Paulo. E ele depois da prova. Foi muito fanfarrão. Tirou muita onda. Inclusive na minha frente. Ou extensivamente. Ele ganhou a prova. Deus parabéns para ele. Mas fiquei mordido com aquilo. Eu usei isso de motivação. Porque ele ia estar no Ironman Brasil. Então eu sabia que eu ia dar o troco nele. Lá no Ironman Brasil. E aquilo me motivou demais. É raro fazer o que ele fez. Normalmente quem ganha. Ganha respeitosamente. Ele não foi. Ele ganhou. Tudo bem. Quando chegou no Ironman Brasil. Ele era um dos favoritos. Ele era o atual campeão. Da prova. E no quilômetro 24. Eu passei. Da corrida. Eu passei dando uma volta nele. Ou seja. Eu estava meia hora na frente dele ali. Adei dois tapinhos nas costas dele. Falei. Vambora ou quando? E fui embora. E acelerei no canto. É para ele não perder. Aí. Depois da prova. Ele ficou em quinto. Ele ficou em quinto. Foi para o pódio ainda. Ficou em quinto. Ficou meia hora atrás de mim lá. E depois da prova. Ele me cumprimentou. Eu precisei. Ganhar dele no campo. Vamos dizer assim. Para ele passar. A me respeitar. Ele foi lá. Falou. Pô. Ganho de prova. Botou o sarrafo lá em cima. E tal. Agora ele me respeita. Mas isso é errado. Normalmente os adversários são muito respeitosos. Com relação ao Arnaldo aí. De tudo ruim não. Foi bom então ali. Foi bom. A gente virou até amigo já. Não. Mas foi bom aquela provocação lá. Não. Para mim foi excelente. Aquilo foi uma motivação. E futebol tem muito disso. Eu precisei também. Só para indicar que é um belo livro. Uma bela história. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse ícone do esporte. Eu acho que está muito além do esporte. O Rei do Mundo. O jornalista David Hemenick. Também é um grande biógrafo do Barack Obama. Eu diria as duas é um... A biografia do Ali. Do Ali. O Rei do Mundo. Ele conta essa história de formação do Ali. Indico para qualquer esportista. Não esportista. É uma história assim... Uma das grandes histórias do século XX. Não. Desculpa. A importância da atividade física hoje é muito grande. Porque é um hobby que eu gosto bastante. Me dá muito prazer. Então a importância é grande. E em contrapartida me dá saúde. Lógico que a atividade em muito alto rendimento tem alguns efeitos colaterais. A atividade em uma intensidade menor é mais saudável que a que eu faço. Mas qualquer atividade é melhor do que a não atividade. Que o sedentarismo. Então... O conselho que eu dou para o Frigues Sodres, falo inclusive para os meus amigos, que tem vontade mas não tem coragem para iniciar. É começar. Começar a fazer uma atividade, seja uma natação, que não tem impacto nenhum, seja o ciclismo, seja a corrida. É começar. Procurar uma assessoria, procurar um grupo, porque o grupo ajuda demais. Às vezes você não está com vontade de sair, mas você está em um grupo de ciclismo no WhatsApp. Porra, o seu pessoal vai sair, você vai, se motiva e sai. Você marca o compromisso de sair de manhã. Você já dorme diferente, você já não vai encher a cara na verso, você vai dormir cedo para aquele compromisso. Na corrida é a mesma coisa. Tem várias assessorias aí. Várias na cidade, muito boas. Então você está na assessoria. Às vezes um amigo vai te puxar para treinar o dia que você não quiser ir. Então tem que começar e procurar um grupo. Com relação à última pergunta sua, Nogueira, para a gente fechar, o próximo objetivo é o Ironman do Havaí. Você já está classificado? Estou classificado. Essa vaga dos 1.700, essa prova do Ironman Brasil. Automaticamente classificou? É, ela tinha 25 vagas, eram 1.700 atletas, tinham 25 vagas para o Havaí. Rateiam as vagas para as categorias de acordo com o número de pessoas que fizeram a prova. Na proporção, é bem justo isso. Então eram 25 na minha categoria, eram 2. Eu larguei sabendo que eu tinha que ser campeão ou vice para pegar a vaga mundial do Havaí. E aí quando eu vi ali que eu estava em segundo, que eu tinha a chance de ganhar, eu arrisquei bastante. Podia até não pegar vaga nenhuma. Mas quando eu vi a chance de vencer ali, eu agarrei ela e fui. Podia ter quebrado e perdido no segundo lugar. Como eu corri muito forte, eu podia ter sentido, igual o Botafogo ali, vamos dizer, desculpa o Botafoguense. Podia ter sentido. Você tricolou na Botafoguense e vai ficar caindo, senão você fica com a cabeça. Podia ter sentido e quebrado igual o Botafogo, por exemplo, que era para ser campeão, acabou ali ficando, acho que foi quarto ou quinto? Foi qual? Ah, nem lembro mais. Quarto. Foi para pré, né? Foi para pré. Acho que foi quinto, acho que foi quinto. Palmeiras, Flamengo, Atlético. Só vendo. É, só vendo. Mas enfim. E Nova Iba vai para ganhar? Não, aí é outro patamar. É outro patamar. São os melhores do mundo. Bruno Henrique. É, é outro patamar. Mas é lógico que assim, como hoje eu fui o melhor do Brasil nessa prova, eu vou tentar o melhor possível lá, mais uma vez, eu vou fazer de tudo para ir muito bem na minha prova, depende dos outros. Lá é uma prova completamente diferente, porque é calor, vento, montanha. Então, assim, é uma prova que é uma hora mais lenta que essa, é uma prova que o sofrimento é extremo. Então, eu vou para ser o melhor brasileiro, tentar ser o melhor latino-americano, como eu fui no Mundial de Meio Área, e tentar um top 20, um top 10, buscar a melhor colocação possível. É um tipo de esporte que você concluir é uma vitória, como você falou, né? É, exatamente. Os tops são os nórdicos, né? São os nórdicos. Norte da Europa são os melhores do mundo. Alemão, dinamarquês, norueguês, norueguês são muito em alta. É um ou outro americano. Além do frio, o que eles têm lá de... Rapaz, essa tradição, o primeiro grande herói olímpico nos anos 20 foi Pavo Nurmi, que era... Filandês. Filandês. Ele tem tradição nisso. Rapaz, só vou te dizer uma coisa. Os caras foram vikings. Não tem coisa. Não falo mais nada. Olha lá, a Genética, a Cota Índia. Mas nós somos índio, velho. A Cota do Século. E nós somos o goitacar. Nós somos vikings, rapaz. Rapaz, isso é um cemitério vikings. Não é história, não, cara. É verdade. Mesmo o cara não ter morrido daquilo, ele tem uma machadada no braço, uma cabeça tipo essa minha aqui e tal. Cheira, mano. Os caras são todos recortados. Ó, se a gente aguentar a casa, a gente tem que nadar bem, né? Porque os caras nadavam bem. Nadavam bem. Mas não pode comer os outros. Palmeiras. Beleza. Beleza. Se tiver com fome, ó, Palmeiras. A turma vai me cancelar depois. O Pacimônio, o Palmeiras vai cantar com a gente. Não, é comer com a boca, gente. Aqui, ó, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro. O Grêmio é que a gente tinha esquecido mesmo. O Grêmio foi o vice, né? O Grêmio foi o vice, o Atlético Mineiro, o Flamengo e aí o Botafogo. Acabou sendo quinto. Mas concluindo sobre o Mundial do Havaí, lá estão os melhores do mundo, né? Então, você nunca sabe. E o Mundial é lá no Havaí, em Kona, porque, na verdade, o Iron Man foi inventado no Havaí. Em 78 foi a primeira prova. O Nado Kral foi inventado no Havaí. Tem um herói deles lá. E tem um príncipe deles, na época que ainda não era, tinha sido anexado para os Estados Unidos, que foi, era Nado Livre. E esse cara leva o Kral, os caras andavam peito, andavam bobolito. É um príncipe mesmo, um príncipe havaiano, ele leva o Kral, no final do século XIX, início do XX. Ele leva o Nado Kral e aí o Nado Livre vira o Nado Kral. Tanto que o nome do Nado até hoje é Livre, não é Kral. Sim, é qualquer coisa. A Tuinha até ganhou uma prova uma vez, contra a emissão da Globo, dando um borbolito no final. E aí ele falou, pô, Nado Livre. Mas foi inventado três mariners, se reuniu lá em 77. Um fazia maratona do Nulu, que era uma prova clássica já à distância de maratona. O outro fazia uma prova clássica lá em Nova I, na Ia de Oarro, que era uma travessia de 3.800 metros de natação. O outro mariner fazia a prova clássica da volta de Oarro, que são 180 quilômetros. E os três se achavam de bicicleta. Então, um era maratonista, o outro fazia a prova de natação, o outro fazia a prova do filhado. O que é melhor? Vamos ver quem é melhor aqui? O que é um dos três. Vamos juntar os três esportes. Vamos fazer os três, chamam a galera. Foram 15 malucos, esses três marina, mais 12 malucos. Ganhou a prova um taxista. Nenhum dos três marina ganhou a prova. Um taxista ganhou. Em 12 ou 13 horas e blau. Não lembro agora o tempo dele. Isso lá no Havaí. E aí foi inventado, deram o nome. Ele falou, quem ganhar essa prova vai ter o título de Iron Man. Então, em 78 teve essa prova lá em Oarro, que é a ilha principal, a ilha mais urbana do Havaí. Foi mais três anos lá a prova. No quarto ano mudou para a Kona, que é na Big Island, que é a ilha que tem o Kilauei. É uma ilha muito conhecida do turismo tradicional. E desde 82 é lá no Havaí a prova. O Mundial de Iron Man. Duque Kuhanamoku. É o nome do... Do Havaiano. Do Havaiano. Tem uma estátua dele lá no Aikiki. É o nome dele. Foi uma lenda. Estocolmo. A Límpia de Estocolmo. De Mundo. Eu vou falar assim, mas desculpa. O que o Berriel falou aí? Na Berriel está uma pergunta muito boa aqui. Tem aqui o Luiz Otávio Rangel, que é personal trainer. Um abraço para Luiz. Para Minas e Cristiano. E um grande abraço para vocês. Estou vendo vocês agora. Em vários comentários aqui. Eu vou terminar com o de Berriel. Mas se a gente for responder Berriel, a gente vai ficar só esporte. Não vai falar mais nada. Respondo rápido. Fala aí. Eu fiquei curioso com o Berriel. E vai vários aqui. Tem o Renato Carvalho de Livir. Cobrou as histórias de Montanha do Cláudio. Ele vai contar as histórias dele de Duna lá em Cabo Frio. A Duna é baixa, né? Não é aquela mais alta. Não, não é lá da Praia do Forte. Tem da Praia das Dunas ali. E desceu do Esquimundo. Ele só subiu. Como é que você sabe, rapaz? O Mar já contou essa história. Ah, já contou. Matheus Berriel. Chegando agora, tempo para amenizar. Cristiano, deixa eu uma pergunta. Como empresário bem-sucedido e atleta de destaque, enxerga alternativas para que o esporte do interior fluminense se desenvolva sem obrigatoriamente depender do poder público? Boa pergunta. Alfredo Jégues. Bom dia. Excelente entrevista. Maurício Furel Batista. Furel, qual é o nome do seu cara que você deixou para trás? O Alvão Albano. O Albano? Ah. Furel, você está pior que o Albano com o Cristiano. Duna Sebastiana botou um bloco na sua frente. Boa, boa, boa. O que ele falou aí? O que foi? Não, para belizar. Porque tem uma competição. O Furel, no primeiro programa aqui, ele estava no programa. Então é o nosso 001. Aí, Duna Sebastiana, mãe do Rodrigo Gonçalves, começou a acompanhar todos os programas. Não só com o Rodrigo aqui, ela acompanha até hoje. E a gente, pô, e o Duna Sebastiana chegava mais cedo. Aí o meu só fala, Furel, você está igual o Botafogo com o Palmeiras. Está ficando para trás. Está ficando para trás. Gil Henrique, Cristiano é o nosso campeão, orgulho. Gil, desculpa pelo Botafogo. Amo o Botafogo, aquele Botafogo é fechado. Rosângela Lamônica, parabéns, Cristiano, por mais uma conquista. Seu pai, bom dia e tal. Mas, enfim, você quer responder a pergunta de Matheus antes de virar a chave? É uma pergunta que realmente demandaria um bloco inteiro para responder. Se quiser complementar, corrida, a gente está fazendo corrida. O campus tem pouco lugar aí para correr, né? Bom, né? Tem, a gente aqui tem bons lugares para pedalar. Nadar, a gente não tem uma piscina de 50 aquecida, né? Mas tem boas piscinas, principalmente a do SESI. É muito boa. Mas tem 50 de estação, né? Tem 50 de estação, mas não é aquecida e eles usam como 25. Já usaram como 50. É, mas não usam. Muitos anos não usam. E não é aquecido. Chega essa época agora, sem aquecimento é triste. Mais, junho e julho, junho e julho, principalmente. Aquecido tem o César, do Tênis. A melhor hoje para mim é do César. Agora, a pergunta demandaria um bloco. É uma excelente pergunta de matrimônio, mas demandaria um bloco. É difícil não depender do poder público aqui, né? Não tem, não temos clubes tão estruturados assim, como existem outros centros. Teve um trabalho muito legal que foi feito, não lembro se foi no governo Rosinho ou no governo Rafael Diniz. Acho que foi no governo, na Escolinha de Triatlon. Trabalho muito legal que o Romulo Santos fez, que é um triatleta nosso aqui muito forte. Já foi a vários mundiais. Já foi pódio mundial no curto, no sprint. Ele é muito, muito talentoso, muito forte. Fez um trabalho, agora não me engano, com o Alguvindo, se foi o Rosinho ou se foi o Rafael Diniz, com a ele em Triatlon, que revelou alguns talentos. Eu acho difícil você, no esporte amador, é sempre são alguns professores que fazem um trabalho ali, como o Luciano, faz um belíssimo trabalho no tênis. Mas é um trabalho dele, entendeu? Sem muito apoio. O cara rema contra a maré. O Brasil, infelizmente, não investe no esporte desde a base. Não tem estrutura de treinamento desde a base. Você vai nos Estados Unidos, qualquer universidade lá, tem uma mega estrutura. China, Cuba. É. Aqui a gente não tem. Então, é difícil, sem o Poder Público incentivar, o próprio Sistema S, que em alguns locais investe bastante, o SESI tem trabalhos bons. Aqui já entrou no SESC de Campos. É, no SESC. O SESI tem trabalhos bons de triatlon lá no interior de São Paulo. Mas, normalmente, é atrelado ao Poder Público de alguma coisa, seja o Sistema S, seja a Prefeitura, o Governo, a União. Embora, investam muito pouco no esporte aqui no Brasil. Mas acho que demandaria um programa maior para a gente falar sobre isso. Assim como a educação, é um investimento que precisa ser contínuo. Sim. E não gera retorno imediato. Como você estava falando, você teve que fazer bastante preparo para chegar lá. O esporte, ele é de alto rendimento, ele é médio e longo prazo. Tem que ter um investimento contínuo. Mas, assim como a educação, é um investimento essencial. Essencial. Até para diminuir a saúde pública. Esses grupos griegos não tinham diferença nenhuma. É um ditado, mente sem corrupção. A academia, você aprendia filosofia, que era toda a ciência humana, aprendia também atletismo. Era tudo junto, não havia distinção. Isso está lá na nossa base. Estou falando de 300, 400 inscritos. É, e o esporte leva a pessoa a ter uma vida mais saudável. E como você falou, acaba aliviando o próprio sistema de saúde. O sistema de saúde. Isso tudo é uma cadeia, né? Sim. Gente, eu podia fazer uma série de Netflix ou da Prime sobre isso. Mas vou falar sobre outros assuntos também. Até porque o Cristiano, a atividade dele como blogueiro e agora como radialista, é muito se colocado na parte empresarial. E como eu disse aí, ele é muito bissexto, né? Mas sempre quando entra em eleição, ele vai bem. É o trabalho que eu fico mais conhecido, porque eu faço isso... Não faço dois, dois anos. Eu faço só no sprint final, o treinando todo. Mas o Cristiano raramente erra a projeção. Sobretudo... Eu sempre falo isso aqui. Cristiano, Murilo, são os caras que me ensinam bastante. O William... O William Passos, o Shimoda. Você ganha uma compreensão... Eleição é matemática, né? Mas antes da eleição... Estava falando aqui no intervalo... Edmundo está passando por isso agora também... Essa transição para a rádio, né? Que é uma coisa muito diferente. Muito diferente. Ainda mais agora com o streaming. Porque eu escrevo jornal desde 1989. Cara, eu recebi um comprimento ou outro por um texto, uma crítica. Era muito... Você botou sua cara, sua voz... Não é mais... O texto é seu filho. A sua voz é sua cara. Não é seu filho. É você. Cara, é raro hoje ir no mercado numa coisa assim que ele pare, não critique, não elogie. Você está sentindo esse feedback? Como é que está sendo essa experiência de radialista? É, estou começando agora. Assumir lá o programa Interação junto com o Igor, que está indo muito bem. Lá com o Marco Antônio. Inclusive hoje, seis da noite. Toda terça, uma vez por semana. Faz o merchandising aí. Hoje o entrevistado vai ser o Guru. Começando agora, mas já aprendeu a fazer jabá. O que é isso, hein? O que é isso, amigo? O que é isso, né? Mas assim, é muito diferente. Estou aprendendo muito ainda. Não tem esse time do rádio, que é diferente. Mas o retorno está começando, né? O programa começou com a gente há pouco tempo. Foi um programa que começou, iniciou com o Alfredo Diegues e o Marco Antônio. Um programa que fala sobre desenvolvimento econômico. Procura sair um pouco dessa pauta cotidiana do dia a dia, dos problemas. Sempre com pautas mais positivas e falando sobre economia e desenvolvimento econômico. E o Alfredo começou esse programa junto com o Marco Antônio. E agora eu e o Igor assumimos. Então acho que tem que estar, assim como no triatlo, assim como em tudo, tem que dar tempo ao tempo para a gente ir assimilando e ficando conhecido e conquistando audiência. Mas está sendo muito bom. Embora meu tempo seja muito exíguo, eu achei que fosse difícil assumir essa função, mas... Desíguo, essa pauta que papai e mãe me apagaram não foi à toa. Não foi à toa, né? Desíguo, rapaz. Cash toa, hein? Machado de ano. Mais uma obrigação? Machado está na moda agora, né? É, parabéns pela entrevista. Obrigado. Machado bombou com o Memórias de Esporte com Bryce Cuba no TikTok nos Estados Unidos. Bombou. Ah, é? Foi virou um fenômeno. Edmundo viu uma especialista lá... A TikTok americana, né? Court Courtney, alguma coisa. Ela fez uma competição, falando de esporte, uma competição com outra pessoa lá. Enfim, ela leu um livro de cada país durante o ano. Aí ela começou pela ordem alfabética, começou lá e tal, Austrália e tal, daí Brasil. Aí quando ela leu o Memórias de Esporte com Bryce Cuba, de Machado de Assis, ela falou gente, parei, não tem outra coisa melhor que isso. Aí ela ficou, mostrou isso, falou o que eu vou fazer para a gente agora. Eu ouvi ela, eu ouvi a própria Court Courtney. Ela lê para o público dela. É, é. É, tem a tradução lá do Memórias, né? Lá nos Estados Unidos, ela leu essa tradução e ficou abismada com o Machado. Machado, não preciso nem falar. Cara, tem o menor do Machado, porque escreveu... Machado... Não preciso nem falar o quê. Escreveu em português, Machado não... É um gênio. Não se perde para nenhum escritor do século XIX e XX do mundo. Engraçado, quando eu ouvi ela, eu entrevistei ela em inglês, né? A Courtine, com a ajuda do tradutor Google, claro. Mas entrevistei ela lá e ela estava conversando com ela e ela falou gente, mas Machado é nível de Shakespeare, nível de... Vocês têm aí um gênio. Quer dizer, nós mesmos acabamos... Acabei, eu falei com ela, mas aqui não é tanto assim, não. As pessoas não... E a perspectiva também, porque... Sem fazer spoiler, é um morto narrando a sua vida. Então a perspectiva é muito interessante. É, o Memórias de Bras Fumes é interessante. Vejo em plástico milagroso, mas eu vou fazer spoiler do livro. Vou fazer spoiler do livro. É, falando de rádio, isso aí não é diferença de comunicação, né? Precisa entrevistar uma pessoa assim, escrita, né? É uma coisa completamente diferente. Totalmente diferente. A escrita você tem tempo para burilar o texto, para ficar ali e tal. Você tem menos interação. O rádio é muito dinâmico. E o rádio, que já tentaram matar em inúmeras décadas... Assim como o livro, né? O rádio, ele ganhou com a internet uma projeção ainda maior. Então, assim, o alcance do rádio hoje é muito maior do que foi no passado. Você não precisa só do aparelho receptor de rádio mais. E no sul, teve a notícia que ele estava... O rádio estava sendo usado lá no... O rádio é de pilha. Porque está a informação. Informação. E o rádio é de pilha. E o rádio, se acabar a internet, vai sobrar o rádio. Você ficou com 600 mil, mais de não sei quantas mil pessoas. É residência sem energia e sem água. Vai sobrar o rádio. Qual a internet que funciona? Funciona. Só o rádio é de pilha. E a internet normalmente traz muita notícia falsa, né? Hoje em dia, se você confiar em informação na internet, é complicado mais o WhatsApp. O rádio foi usado por mal também, né? Porque é um meio de comunicação de massa, né? Sempre foi. E talvez nunca fique exíguo, né? Porque ele vai sempre estar nessa onda de comunicação de massa e comunicação rápida, né? Você está ali, você está no carro da pessoa, você está em qualquer lugar. A internet, por mais que está todo mundo com isso aqui na mão, você não está ali ouvindo o comunicador. E fora que o rádio tem essa coisa de trazer, como o Luiz falou, a imagem da pessoa, né? A imagem agora, a imagem... Hoje em dia, estamos todos... De streaming e tal, mas também... Mas pode não ser grande coisa, mas enfim. Antigamente tinha vantagem e não tem mais, né? Mas o rádio criou muitos políticos, por exemplo, por conta disso. Você cria uma proximidade com as pessoas com o rádio, né? Você está contando aqui, a gente contou quantas histórias pessoais aqui. Então você cria essa proximidade. O meio de comunicação, para mim, a diferença, fazer essa migração como o Luiz falou da escrita, é essa. Você está trazendo proximidade com a pessoa. E aproveitando esse gancho de garotinho, são 8h42, se não... Se bem que hoje a gente não toma esse porro do chefe. Hoje não. Hoje nós estamos livres, né? Ou então toma esse porro presencial. Mas é... Vou dar esse porro dele próprio. Mas é... Porque chama mesmo, chato pra caramba. Passei muito que o Chano foi muito difícil, cara. Todo certinho. Eu dividi a quarto, cara. Qual é esse agora, Nain? Não, quando a gente morou... Ah, tá. A gente dividiu o quarto. A gente dividiu o quarto muito tempo. O meu quarto parecia o armário do Fred Flintstone. E o dele era tudo bonitinho, certinho. Então, comparação é inevitável, né? Todo arrumadinho. Igual ao seu avô, João. Rapaz, se mexer lá em casa. Se mexer. Pegar esse celular, botar meio centinho pro lado. Quem mexeu aqui? Mais que o Duro com o Valentino, porque o Valentino mexe com tudo. Não, as minhas coisas não são doidas. Ela mexe na rede de julho. Na minha, ela não mexe, não. Mas vamos fazer a transição. Faço a última pergunta do tema anterior, que é a parte presarial. Estava vendo, até que você colocou ali, eu já tinha ouvido que eu frequento a presença do social, eu creio do lado de casa. Eu tinha ouvido sobre a reforma. Até pensei em escrever alguma coisa, não fui ver se eu já tinha escrito no blog. Vai reformar ali, posso dizer assim, propaganda aí, e não é nenhum jabá, mas é porque é muito boa mesmo, o melhor filho da Cebolado de Campos, ali na presença do seu. Mas, além dessa, que novidade mais você traz aí do, sem querer gastar para o programa mais tarde, que você traz aí do mundo empresarial aqui de Campos da região? Acho que estão voltando a ter os lançamentos imobiliários, né? Campos passou por um... Desde 2014 lá, sentiu muita crise lá, quando a nossa digníssima Dilma quebrou o país ali. E depois o Estado teve muita dificuldade também, ficou quebrado, tratando salário. A Prefeitura perdeu muita arrecadação por causa da queda dos ódios. Então, de 2014 até um, dois anos, Campos passou por uma crise muito grande no mercado imobiliário, né? Vários imóveis hoje têm valor nominal igual ou mais baixo do que tinham lá em 2014. Muito poucos lançamentos. Alguns empresários de muita coragem lançaram alguma coisa nesse período, até foram bem sucedidos, mas não tinha grande demanda. Então, Campos está voltando a ter grandes lançamentos, né? Tem o Dabemais ali, o Aíses, na saída do Trivo ali, uma região que já tem alguns condomínios ali, tem dois, três, e tem muito potencial para crescer, porque está dentro do município de Campos, está muito perto, pela Presidente Kennedy, pela 28, pela Arthur Bernardes, do centro, você acaba chegando rápido, da estrutura toda que tem aqui a cidade. Ao mesmo tempo, já está no caminho do Porto do Sul, então, para quem, para a grande massa trabalhadora, principalmente de cargos de maior importância lá, que tem um padrão de renda maior, que trabalha no Porto do Sul, é uma localização estratégica demais, porque o cara está perto do trabalho, a família ao mesmo tempo está perto da estrutura de escola, saúde, lazer aqui da cidade. O Dama lançou agora o Dama 2, de novo, o Dama comprou aquela área toda lá, a intenção era fazer, tinha espaço para fazer vários roteamentos ali, vários condomínios, lançou o Dama 1 na época que o mercado imobiliário estava no auge, foi um sucesso bizarro, eu lembro que acho que em 24 horas acabaram os terrenos do Dama 1, eu lembro que eu fui no stand de venda no dia do lançamento, tinha gente assinando contato no banheiro do stand de venda que simulou ali uma casa e tal, e lançou o Dama 1, ia lançar o Dama 2, chegou a lançar o Dama 2, mas aí veio a crise, a própria empresa passou por uma crise também, e cancelaram na época o Dama 2, redirecionaram alguns compradores para o Dama 1, e a princípio não ia sair mais nada, embora tivesse potencial ali para 4, 6 condomínios, e agora retomando ela acabou de relançar o Dama 2, então, quer dizer, volta, tem dois prédios também, dois condomínios verticais sendo lançados, lançados recentemente, que é o D1 lá da Melo Teixeira e da Abu Wagner, também o presidente da SCS, sendo lançado na região do Tamandaré ali, então, tem Guilherme Chacu, que vai lançar um prédio de altíssimo padrão ali, talvez seja o de mais alto padrão agora na cidade, ali na Salvador Correia, perto da Auxiliadora, entre a Conselheira e a Barão ali, vai lançar um prédio de, acho que, mais de 250 metros quadrados, agora não lembro a planta exata, mas é um prédio de altíssimo padrão, então, há uma retomada do mercado imobiliário na cidade, que é sempre positivo, porque movimenta, gera emprego, tanto na construção, quanto pós-construção, que as pessoas vão contratar profissionais para montar a sua casa, ou comprar móveis, enfim. Então, isso movimenta a economia da cidade. É sobre a Arise, me perguntaram, eu publiquei, tem essa ligação com o Solar dos Arises, né? Me perguntaram ali, ah, mas o condomínio, então, vai do Solar. Eu falei, é diferente, o entorno do Solar e o próprio Solar, então, um bamento federal pode ser mexido. Então, o condomínio, né? O loteamento é depois do Solar, nas fazendas. É depois... Saindo de campos é antes do Solar, né? É antes do Solar, é entre os condomínios e o Solar. É uma área que tem a propriedade da família, ela fez a venda, mas não tem nada a ver com o patrimônio. Não, não. Agora usa o nome, mas não tem nada a ver com... É. Usa o nome, é, porque é um nome emblemático, né? É um nome positivo. Sim. É um nome positivo, né? E a tendência... E é um incentivo também a restaurar o nosso Solar. Claro, porque... O Jóquio também segura lá a preservação da fachada, porque o condomínio não há preservação por conta disso, né? E tá certo. Tá certo. O patrimônio tem que ter uso. O patrimônio não pode ter... É, tem que ser usado. Não pode ter esse purismo de achar que... Ele tem que estar vivo. É, esse purismo de achar que é intocável. Não é intocável. Tem que ser uso. Todos os patrimônios que têm uso, eles sobrevivem. Claro. De muito mais. Você vê o passe imperial no Rio lá, como tá sempre... A Europa toda. A Europa toda. A Europa toda, você pode fazer o que quiser dentro. O fachado, você não pode mudar. O Teatro Municipal do Rio, por exemplo, é usado todos os dias, praticamente. Se ele não tivesse, talvez não tivesse lá. Não tivesse esse apelo comercial, esse apelo de trazer eventos, enfim. É isso. Não tem nenhum purismo em achar que o patrimônio deve ser intocável, não. Tem uma obra. É destruí-lo, né? Como a gente continua fazendo em campos. Tem uma obra iniciando ali num ponto também bem estratégico, naquele estacionamento ali do hábito que a gente fala, na Formosa com o Barão do Amazonas. É verdade, é verdade. E o McDonald's também inaugurou agora a segunda loja. Aliás, polêmica lá aquele McDonald's. Porque deu problema no Drive. O Drive, o Drive, o Drive. Ali, na verdade, acabou havendo um erro também da prefeitura que aprovou. Não podia aprovar. Então, mas o segundo... Mas agora vão mudar. Mas segundo o secretário do IMTT, o que ele falou é que apresentaram um projeto menor do que a obra em si. Ah, tá. E aí, quando você apresenta... Então, você tinha que ter oficialização, fazer cara de achar, né? Cara de achar da obra. Se você... Porque, na verdade, quando tem um... Isso aí, tem que ter fiscalização. Mas quando você apresenta um projeto menor, nesse caso ali, dispensa o estudo de impacto do trânsito. Então, não houve necessidade de fazer estudo do impacto do trânsito, porque a obra era... É, ele paga de vizinhança que eles chamam. É isso que quem falou foi o... O rodado. Mas, de qualquer maneira, não poderia ter aprovado a entrada pelo Drive, tudo pelo 28. Não tem como. É vindo de expressão? Não tem como. Teria que ser como vai. Agora vão readequar também. Mas o McDonald's está buscando, em vez de fechar, um terceiro ponto ali em Guarulhos. Então, o McDonald's tem tudo para abrir a terceira loja aqui. E tem uma grande rede também, que eu não posso falar o nome. Falei ontem com... Não posso dar o nome ainda, porque falta assinar um documento. Tem uma grande rede de varejo que vai inaugurar uma loja grande ali na 28 de março. 28 de março é uma área bem central, mas eu não posso falar ainda. Porque eu prometi no... Varejo é comida, não. Eletrônica. Não. Varejo... Quando eu falo varejo, é... Salão de... Utilidade online. Escritório. Gente, 8h50. A gente falou garotinho, falamos de parte empresarial. Logicamente que o dominou aqui foi política. Mas aproveitar também... É no eleitoral. Campos é uma cidade onde o maior empregador é o município. Então, o poder público municipal é uma coisa... Portanto, não só política, como econômica, né? O comércio de campos vive do dinheiro injetado mensalmente no pagamento do servidor. E a gente tem aí eleições. Hoje são quatro meses... Hoje é dia 28. São quatro meses... Exatos quatro meses e sete dias da eleição. Não é isso? 28 com três... É isso mesmo. Não. Quatro meses e nove dias. Quatro meses e nove dias. Com a ONU já aberta já. Tem 50 minutos de ONU rolando. Então, um pouquinho menos... Um pouquinho menos, né? A gente não quer bom fazer essas contas assim de cabeça. Mas é... Quatro meses e nove dias. Oito dias e algumas horas. E cada dia, né? Menos um, menos um, menos um, menos um, menos um... A campanha é bem mais curta do que já foi no passado. Eu sempre falo isso. A campanha de hoje foi essa 2014 Marina na presidência da República. É muito mais curta. Não tem tempo de ter uma contra-onda. 2014, após o acidente Eduardo Campo Marina, disparou nas pesquisas. Mas teve tempo de... Primeiro o Dilma, depois o Aécio, né? Hoje esse tempo não existe mais, né? Então, tipo... Analisando aí com a... A cidade cristiana. O sprint final, hoje é o sprint final. Você não... Valeu. Você não tem tempo de correr atrás. Se ficar, ficou. Talvez mudasse a de campos também, né? Com o Caio. Com o Caio. Tivesse mais de tempo. O Caio... Bolsonaro... É, Caio com mais duas semanas ali. Ou o Paulo Bolsonaro com mais duas semanas, com o Lula. É, porque Caio... Na quinta-feira ele tinha sete pontos atrás de Vladimir. Eu falei isso, cara. Na quinta-feira ele tinha sete pontos. Porque a Paraná não deu. Ele terminou com cinco pontos meio. Ou seja, ele tirou um ponto ou alguma coisa em três dias. Seja sábado e domingo. E Bolsonaro também. Bolsonaro, consignado, sangrou 0 a 2, salários mínimos. Sempre falo isso. Sangrou. O Auxílio de 60... O Auxílio de 60, ele mexeu, mas voltou. João Bobo foi e voltou. O consignado, ele mexeu. Já tinha mexido no 2 a 5, com o ICMS lá pra julho. Essa campanha, certo ou errada, mistura de religião com política, nos evangélicos aumentou muita diferença pra Lula. E o consignado sangrou. Sangrou. Eu até falei, comentei com você aqui. Foi. Foi. Foi na primeira eleição. Que vai definir a abstenção. Mas enfim. Vários exemplos passados aí. A gente tem a pesquisa mais atual. É a pré-fago Futuri. Feita agora no finalzinho de... Aloysio. Desculpem a demora. Finalzinho de abril. E ela deu... É consulta induzida. Quatro meses e pouco pra eleição é que vale a induzida. Estimulada. Você apresenta o nome dos candidatos. Vladimir, 53,7. Carla Machado, 18... E a situação de voto não precisa estimulada. Carla Machado, 18,7. Delegado Mandelaine, larga bem. 6,8. Lá, não tava na corrida, entrou. Tiago Rangel, deputado estadual, 2,5. Buchau, 0,6. Professor Géphus Ezevedo, 0,6. Magal, vereador. Base ali na 7,6. 0,5. Não sabe o indeciso, 10,1. Branco ou nulo, 6,5. Se tirar esse não sabe o indeciso, branco ou nulo, Vladimir vai pra 64,5. Carla, 22,4. Madelaine, 8,1. Tiago Rangel, 3,0. Buchau, 0,7. Géphus Ezevedo, 0,7. Magal, 0,6. Mudou a legislação. Antes, você... O registro era só até... Depois das convenções. Mudou. Agora, eu acho que está certo, o ano todo. Eu não posso dizer números, portanto, legislação, vê a lei, a gente cumpre, a gente questiona. Mas esses números batem contra as pessoas que viram registradas. Ou seja, outra metodologia, e estão batendo. Outro contratante? Outro contratante. E outra coisa, importante fazer. Ética é tudo na vida, para jornalismo. A Prefab Futuri fez lá, em agosto, ano passado, e mexeu na proporção do IBGE. Ela aumentou, segundo o IBGE da PraCampus, o percentual do universo pesquisado, de 0 a 2 salário mínimo, e de evangelho, que, em tese, é o eleitor mais garotinho. Em tese. E Vladimir ficou com o resultado melhor do que está agora. E essa agora, eles seguiram ipsis litre, na proporção, o IBGE. Que é o macete que você pode dar. Como é que você vê esses números? Como é que você projeta? Eu acho que é um reflexo da percepção de todos que vivem aqui. O governo do Vladimir foi um bom governo. Dos que eu vi aqui em Campos, mais recentes, talvez Rosinho, no primeiro mandato, mas também tinha muito dinheiro, e ainda tinha um custeio um pouco menor do que o de agora. Arnaldo, no governo dele, mas Arnaldo também teve a grande vantagem que o custeiro é muito baixo. Então, de lá para cá, todos os prefeitos que passaram, aumentaram muito o custeio da máquina. Até 2014. Até 2014, Rafael reteve ali a questão do aumento do funcionalismo, e Vladimir voltou a reajustar agora. Então, assim, o custo do funcionalismo hoje dá... Não, perdão, não falo nem em custo, falo em tamanho. Sim, em tamanho. Mas o custeio hoje é muito grande. Eu quero dizer o seguinte, desculpa. Entrou ao pé, ali nos anos 2000, Arnaldo, Mocaybe e Rosinha 1. Eles aumentaram o tamanho da máquina. O tamanho. Enchou a máquina. De 2014 para cá, a máquina aumentou em reajustes, mas ela não aumentou em tamanho. Sim, mas aumentou em tamanho e aumentou em reajustes acima da inflação. Que é um... Você vai aumentando o custeio. Posso ser o mais claro possível? Você do principal tinha plano de saúde até dezembro de 2014. Janeiro de 2015 passou a não ter mais. Acabou. É isso. É o turning point. Mas desculpa, continua. Então, Vladimir faz um bom governo. Ele tem a vantagem de ser comparado com o governo de Rafael Diniz, que foi um governo muito mal avaliado pela população. Rafael não conseguiu fazer um bom governo. apesar de toda a torcida de todos que o elegeram, eu inclusive, mas ele não fez um bom governo. Então, o Vladimir vai muito bem. A cidade com obra, a cidade muito mais bem cuidada. Avançou em vários setores. E ele não tem concorrência. Eu não vejo, assim, nenhuma concorrência com densidade eleitoral para bater de frente com ele. Carla está na pesquisa, mas eu não vejo Carla como candidata. Carla foi prefeita, só anda barra. Se reelegeu prefeita. O mandato atual foi o mandato para a qual ela foi eleita. É o meu mandato. Ela renunciou no meio do mandato lá, para ser deputada. Um pouco antes do meio. Até porque isso pode ser ponto jurídico. É, um pouco antes. Foi quando? A conta jurídica, não jurídica, é antes dos dois terços. Então, ela renunciou ao mandato por decisão dela própria. Não vejo como ela possa ser... Senão, os prefeitos vão ficar itinerantes aqui em cada município, como já foi no passado. A jurisprudência é contra ela. E não vejo nenhum outro candidato. Madeleine é uma boa candidata, mas é amplamente desconhecida da população. Vai ter que fazer um trabalho de construção da imagem dela. Por mais que tenha o apoio de Rodrigo, Barcelado, Estado, com todo o peso de investimento que esse apoio vai ter. Não vejo densidade eleitoral nos outros candidatos para tirar essa vitória do Vladimir. Então, assim, acompanhando com a prova de Iron Man, vamos dizer assim, o Vladimir está indo para completar a prova em nove horas. O segundo está indo para completar em onze. Então, o primeiro turno. Então, o cara vai ter que quebrar, vai ter que andar dez quilômetros, vai ter que andar dez quilômetros para alguém chegar nele. Então, acho muito difícil tirar essa vitória do Vladimir, porque o governo é bem avaliado. E no seu entorno, obviamente, cada um tem um entorno se ele está na sua bolha. Mas no seu entorno, no meu entorno de todos que eu converso, o governo dele é amplamente aprovado. E as pesquisas referendam isso mais do que um achismo, as pesquisas referendam que o governo é bem avaliado. Nessa própria pesquisa, 70%, se não me engano, foi? De avaliação positiva? É, é, é. E a gente sabe, né, Luiz, mais do que nunca, tem estudado muita pesquisa nos últimos anos, que normalmente a intenção de voto acompanha a aprovação do governo. Então, é, 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 acho muito difícil, acho muito difícil para a oposição. Acho que o trabalho de Rodrigo, que é o principal opositor, Bacelar, que é um político que alcançou uma dimensão enorme e está indo muito bem lá no Estado, é tentar diminuir a vitória do Vladimir. É um trabalho inglório, é tentar, ah, o Vladimir não vai ganhar com 70, vai ganhar com 60, vai ganhar com 50, é tentar diminuir a vitória do Vladimir. Mas eu não vejo como ele tirar a vitória do Vladimir, no meu ponto de vista. É, a gente sabe que precisa para o Legislativo, é assim, prejudicando não porque o Senado funciona, porque é majoritário, mas a proporcional, não existe pesquisa. Quer dizer, existe como uma referência, mas assim, ela nunca vai acertar. Não é a que é o mais votado, né? É quantos a legenda é capaz de fazer. O melhor exemplo é que é garantir o 32 pelo PT. Desparado, mas votado do vereador, e fez a legenda e não se elegeu. Mas o PT faz muito, acaba acontecendo isso muito com o PT aqui. Zé Maria, na última eleição, foi o quinto mais votado e não se elegeu. Então, Zé Maria Rangel. O esporte é que agora o tesão está tentando, dos petroleiros tentando correr atrás. E com o Luciano D'Angelo, que é um matemático, a importância do matemático, que é um cara que sabe tudo de política. Vou até chamar ele aqui para um programa futuro. É, que tem muita credibilidade, Luciano. É, Luciano é. E assim, é jogo jogado, esse negócio é jogo jogado, o jogo real. Vendo essa coisa da nominata. Mas, enfim, tem alguns pontos de pesquisa que você pode usar como referência para o legislativo. Não, Cláudio Nogueira vai ser eleito. Não, pode ser muito perguntado, se não for, não vai. Mas uma pesquisa de Iguape, lá de julho do ano passado, que foi muito calcada no legislativo, porque foi feita pelos Bacelá e eles controlam o legislativo em campos, dos 25 mais citados, 18 foram ligados ao Vladimir. Então, não é que esses nomes vão ser, mas a proporção parece ser um indicador. Como é que você vê isso? Eu acho que, Vladimir, o grande trabalho dele, o ponto fraco do governo de Vladimir foi exatamente essa questão da articulação com a Câmara ali. Ele cometeu alguns erros que não deveria ter cometido no início do governo dele, perdeu vereadores ali, ainda num cenário de baixa arrecadação, tentando uma pauta de aumento de imposto. Então, ele perdeu ali três de bandeirada. Se eu não me engano, foi Elin ou Tuim? Não, não, não. Foi Tuim, Bruninho Viana e Fred Machado. Ah, tá. Elin não perdeu naquele momento? Elin já vinha. Que Elin votou nele no segundo, né? Foi Tuim... Cara, e isso foi admitido... Onde você está sentado aí? Por Vladimir... Foi Tuim, Bruno Viana? Por Fábio Ribeiro e por Frederico Paes. Fred Machado, né? Não. Foi Tuim, Bruno e Fred. Os três admitiram que perderam esses três de graça, que foi um erro. Ah, que foi um erro. Então... O Fábio Ribeiro presidente da Câmara na época, Vladimir prefeito, vice-prefeito... O Fábio Paes admitiram que erraram. Então, perdeu vereadores, ele teve uma relação complicada com a Câmara, perdeu a Câmara, fez o acordo lá com o Rodrigo, que Marquinhos ficou com o presidente, mas o acordo já... Não, o Marquinhos foi presidente antes do acordo. Sim, ele ganhou a eleição... O acordo veio justamente pela eleição do Marquinhos. Mas existia uma nova eleição, depois... Né? Existia... Eles queriam fazer uma nova eleição, impugnar aquela eleição... Sim, mas isso... Querem glória ele juridicamente. Fizeram acordo. E agora já estão brigados de novo. Marquinhos venceu no voto. Ponto. Venceu. No voto. Em outro erro de articulação... Alertado pelo pai, vai de novo. É, o garotinho falou no domingo anterior, se botar, vai perder. Vai perder. Outro erro. Outro erro. Enfim, ele quer ter agora o controle da Câmara. Aí ele falou que o Michael Cruz mudou o voto, estava na sala. Um aí vai trair. Ele usou a metáfora de Cristo antes da senha. Um aí vai trair. O Michael Cruz orou com o Fábio Ribeiro e botou o Marquinhos. Mas foi outro erro de articulação do governo, né? E ele quer reverter. Eu não conheço bem... Eu vi essa pesquisa, que já vai fazer quase um ano dessa pesquisa, né? Mas o que... Eu não conheço os nominados profundamente. Mas o que se fala no meio político é que ele vai ter o controle da Câmara, vai fazer... Nessa pesquisa é 19, não foi? 18. 18. Então vai fazer 16, 18? Já realmente não sei quanto ele fará. Mas certamente vai dar todo um trabalho para que ele tenha a maioria na Câmara. Até por ter percebido essa dificuldade que teve. Até por ter percebido essa dificuldade. E acho que a oposição, que acaba sendo encabeçada por Rodrigo Bacelar, vai fazer um trabalho para tentar não perder tantos vereadores, não ficar tão pequeno assim. E tem outros correndo por fora, como o próprio Tesil, representando o segmento dos petroleiros. Natália, pelo pessoal, que foi muito bem votada prefeita. Natália... O partido não ajudou. Natália vai ser super bem votada, provavelmente não vai se eleger, porque não tem legenda. Então, assim, é um trabalho... É um trabalho em glória. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de reconhecer esse mundo que a gente vive de coisa, que ela tem coerência política. Ela teve o PT, que é próximo ideologicamente a falar não, estou criando pessoal, vou no pessoal. Não, eu entendo, mas é um trabalho... Eu teria bastante chance no PT. Né? Muita chance. E ajudaria o PT, inclusive. Sim, se tivesse ali. Sim, se tivesse ali. A sua posição, né? Porque talvez teria uma cadeira na mão. Mas acaba que vai, vai, provavelmente, no mundo prático... Eu acho que com ela no PT, é achismo, né? Pode fazer dois. Fazer dois. Podia fazer LTC. Uma só. Agora, ela provavelmente vindo candidata, ela vai tirar a volta da esquerda e não vai se eleger. A gente sabe que a legenda não vai fazer. Então, o PT está construindo agora uma legenda para conseguir, certamente, Teseu é o candidato dos petroleiros. Deve ter uma votação muito boa. É um candidato leve, é um cara capacitado. Ao mesmo tempo... Tem Gilberto também, que foi bem votado. Tem Gilberto que vem como candidato. Possivelmente o PT possa fazer um. Elaine e Leão, quer dizer, embora se fale nessa... O PT contra o de Carla, tudo é bem certo, né? Mas Elaine e Leão é para candidato a vereador e também, certamente, representa uma categoria bastante numerosa. É, dos servidores. Então, vamos ver o que vai acontecer. Realmente, a expectativa é que o Vladimir faça a maioria e que aí a esquerda possa fazer um... voltar a ter um vereador representando... A filha do Tiago Manjal também, né? A filha do Tiago Manjal, pode escrever e me cobrar depois. Está eleito essa menina. Está eleito. Tiago já é deputado, né? É, Tiago que vai vir a prefeito. Ah. Em tese vem ele com twin de vice, né? Isso. É, a não ser que isso murcha, murcha, murcha. É, que nas pesquisas não está pontuando bem, né? Não, que bom que temos opções femininas, né? Para poder colocar na Câmara e na próxima legislatura, né? E temos opções femininas também que são as duas mais consistentes eleitoralmente e a prefeitação. Segundo Carla, tem um problema do judiciário, né? De todo o entendimento do Supremo e do... Desculpa. Do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas são as duas que pontuam ali com mais consistência, né? Isso também eu acho positivo. Independente, Carla vai poder ser candidato ou não. É, Carla seria uma das mesmas candidatas, mas eu não... E eu, Cristiano, no meu ponto de vista, ela não vai ser candidata. Ela fez quase 18 mil votos em campos de deputada, né? Ou quase 18 mil. Ela se elegeu deputada numa legenda dificílima que é o PT. No Estado. Legenda difícil no Estado. E eu vi quales. Eu, o último eu vi quales. Assim, uma coisa impressionante. A coisa da mulher guerreira não é só de São Dabar, não. Isso parece na 7.000 e na 7.500. Impressionante. É a imagem dela. Mas ela é. Eu sei, mas assim, você pode ser muito bom campeão ou você não pular. Ah, sim. Ela é. A imagem dela, que ela tem, de fato tem... Você tem Nelson Piquet e Ayrton Senna. Ela falou na entrevista aqui com a gente. Ela é carismática. Ela falou na entrevista com a gente. A gente tem que saber ler também as entrelinhas do que o político fala, né? Enquanto analista, enquanto jornalista. Falou que ela vai participar de qualquer... Foi a chamada da matéria, né? Qualquer jeito vai participar da eleição e que ela não entra para perder. Então, assim, pode ser que ela participe enquanto... Não como candidato, enquanto agente político, né? Sempre lembrar o exemplo de Lula, em 2018, né? Todo mundo sabia que eu não ia poder ser candidato. Ao meu entender, isso é um juízo. Não vou discutir. Acho que houve corrupção na Petrobras, sim. Acho que havia antes. Mas houve corrupção. O próprio Lula admitiu que houve na primeira entrevista internacional, como candidato agora em 2022. Acho que o julgamento de Lula foi totalmente viciado. Não existe juiz revisar peça de acusação. Foi feito para tirar Lula. Agora, a tática, o PT, de fato, funcionou. Ciro veio. Todas as princesas apontavam em 2018 que Ciro era o único que no segundo turno veio derrotaria Bolsonaro. Bolsonaro, após a facada, tirou muita rejeição. Ele perdia quase todos no segundo turno. As pessoas não lembram. As pessoas lembram do processo completo. Elas não lembram a cronologia dos fatos. Como eu falei, tem coisa que muda pesquisa. CMS, combustível. Mudou dois assim, com salários mínimos. Para pró-Bolsonaro. Era de Lula, passou a ser de Bolsonaro. A partir da facada, ele tinha que ir a normal, a pessoa ficou vitimizada. Com razão, a facada existiu. Ele tira a rejeição. Ali no finalzinho, o mesmo TSE, que hoje é acusado de ser lulista, comandado por Barroso. Por exemplo, Barroso impede a candidatura de Lula. Tem um recurso à ONU. Eles não aceitam. Haddad, em duas semanas, ele passa passando por Ciro, e faz o segundo turno com Bolsonaro. Ou seja, estou usando, que eu disse que a própria Carla aqui, não estou falando de teoria. estou falando de prática. Foi feito em 2018 e foi capaz de levar um prefeito não reeleito de São Paulo ao segundo turno do presidente da República. Entendeu? Então, a tática é essa. Com certeza. porque hoje é o único nome que consegue o segundo turno. Mesmo na pesquisa, de dois dígitos. Consegue dar uma possibilidade de segundo turno. Mas, do Brasil, é que falta o terceiro candidato. Agora, eu não sei se vocês já viram. Começou a rodar ontem nas redes uma propaganda, não sei se está assinada pelo governo do Estado, mas é uma propaganda bem pesada no sentido de esclarecer sobre as obras. Não sei se vocês já viram. Você falou sobre obras na cidade e tal. Tem uma propaganda. Eu ia marcar você, acabei... Eu vi. Você viu? Mas, você tocou... É o bastidor. Você está sendo cobrado a Carlos Castro há um tempo. Já a oposição aqui cobra isso há um tempo. Agora, bastidor, o acordo foi o seguinte. Na época da pacificação, houve reunião com o Claudio Castro, Vladimir, o passarinho verde me contou. O passarinho verde que ele escreveu quando me assumiram o meu ouvido. Ele me falou, eu quero o crédito da obra. Entendeu? O resto, entendeu? Eu quero e ficou. Isso pode ser mudado? Pode, mas são quatro meses e nove dias para mudar isso. Não sei. É possível ou é? Mas é difícil. Falou até, né? Eu quero dizer o seguinte, isso daí... Só que agora, o que que o Rodrigo... Cara, assim, como eu disse aqui, PH Oda. É. O cara que ele fez ali no TRE tivesse em jogo jogado. O cara é um mestre em jogo jogado. Zidane, em 2005 do Brasil. É impressionante. E ele ganhou muito poder agora sobre Castro. Entendeu? No governo. A gente já tinha muito e passou a ter mais. Então, daí a propaganda. Sim. Mas é difícil reverter o que a população assimilou como uma obra prefeita. Lembra, a Luísa falou aqui agora cedo, aqui no Quis Atrapalhar, não dá para ficar trabalhando no raciocínio. Mas ele falou, o auxílio, auxílio Brasil, que Bolsonaro aumentou para 600, não deu tanto impacto quanto o consignado. Mas vocês lembram que eu falei, gente, eu fui ali na Caixa Econômica, o pessoal está recebendo auxílio Brasil de 600 com o cartãozinho do Bolsa Família de Lula. Então, essas coisinhas pequenas, essas coisinhas pequenas, poxa, para mudar, é igual isso aí. Agora, como é que mudou? Não mudou. Pergunta para qualquer um que teve arroz faltado, aí quem fez a obra. Foi a prefeitura. Foi a prefeitura. Fica internalizado. Não vai mudar. Pode gastar o dinheiro que for. E essa habilidade de lidar com esse negócio de petáculo para irritar? Ele é muito hábil na rede social. É irritante com esse negócio. E é nato. Ele que faz é nato. É nato. Não, não faz de... A habilidade que o pai tinha para o rádio, ele tem para a rede social. Falou tudo, falou tudo, falou tudo, mas ele não é bobo no rádio também não. O garotinho tem a habilidade de comunicação e ele, na geração nova, soube a natar. Ele nessa comunicação nova. Que garotinho na rede social não vai bem. E fora isso, fora da câmera que ele errou, mas ele tem uma capacidade boa de lidar com crise. Crise de imagem, crise, ele consegue reverter algumas pessoas. Às vezes ele dá as escraga. Até pela própria rede social, sim, mas na própria rede social, Às vezes ele dá as escraga. Desculpa. Essa da CPI mesmo, a Luiz, trouxe aqui. Foi muito mal isso aí. Foi mal, desnecessário. É tipo aquele cara ali na roça fazendo aquele discurso em cima do palanque do caminhão. Estão falando lá que eu estou roubando aqui. O cara que é brasileiro de triato. Ok. Competeção internacional, cacete. Desculpa o linguajar. Você começou quando fazer triato? 2016. Aí pegar você 2016 para competir com você hoje. Você vai dar confiança para se trocar com o... Ah, não. Pô, isso não vai dar, cara. Você dá lá com o cara que você passou lá que é pau a pau. A luz barbosa. O maior não tem nada... O maior que eu falo pelas pesquisas, não tem nada a ganhar no abrigo que o menor que você dá a luz. Logicamente que o relatório de CPI ia ter para... a folha estava lá, a folha deu imediatamente. Agora, 90% das pessoas souberam da CPI porque... Cadê ele? Olha a amplitude da rede social dele. Entendeu? É, vai ser perder, né? Quem está na frente vai ser perder se brigar com quem está muito atrás, né? Não tem o que... Olha só o 9, cara. Gente, 9 e 15, senão o patrão acha ruim com a gente. Olha, estou falando. Vamos lá? Podemos... Alguma coisa mais aí, Luiz? Vou destacar aqui, Guilherme Rangel. Bom dia e melhor momento para comprar em MagnoCampus, até porque o mercado de locação começa a dar sinais de recuperação. E... Para fechar, aí uma constatação. Assina embaixo, Guilherme. É, foi o que você falou. É interessante que... Se você parar para pensar essa composição aqui, desde que você assumiu como âncora, tanto com o Arnaldo, quanto com o Rodrigo, quanto agora com o Edmundo, é uma composição, digamos assim, mais nacional-desenvolvimentista. E a composição lá com o Marco e Cristiano e o Hugo é totalmente liberal, né? É, ali é... Centro-direita. Eu e o Hugo somos centro-direita. Bem centro. Mas o Hugo votou não no segundo turno. Mas não posso, podia dizer, ele vai ficar com a pau. Eu não votei, eu ia votar nulo, mas não estava aqui. Eu estava lá no Mundial do Havaí e eu estava para te contar isso. Contar ao vivo que não há? Posso contar? Pode. O Mundial no segundo turno. Vladimir ganha no primeiro turno de seleção. Pelo amor de Deus, senão meu irmão me mata aqui. que eu não votasse o segundo turno aqui de novo. É, mas essa expressão de desejo não tem nada a ver com uma bom frisada. É, não, eu estou brincando. Você quer brincar? Não, mas é... Ah, rapaz, mas esses recortes. Esses recortes aí são complicados. Não, e dentro dessa regra da lei eleitoral é complicado. Sim, é uma brincadeira. Não, para qualquer um que trabalha em eleição, qualquer um, qualquer um, é menos trabalho se eles acolharem o segundo turno. Ah, sim, sim, sim. Isso não implica em nenhum desejo. Embora, um dos grandes problemas de Rafael, do meu ponto de vista, foi ter que o primeiro turno. Eu acho que a eleição em dois turnos consolida mais um grupo em torno do poder do que o cara num turno só. Acho que não é salutar. Foi péssimo para Rafael Gamerutu. Para a administração, Rafael? A frase de Gouberi, Hélio Gaspar não diz quem era o interlocutor. Quando o Segredo sobe a rampa, tudo armado para o Gouberi, com gás, distensão lenta, gradual, segura. Gouberi foi um gênio, né? Gouberi foi um gênio. Um gênio. Aí sobe a rampa do Prado Viqueira todo pimpão, sabendo que é seu último general-presidente. Gouberi, olha, está achando que é ele. esqueceu que é um contexto. Era válido ali em 1980 e... 80? 81. Eles são... 80, né? 80. 80. Eles são de fixação em 85 mesmo. Era 5 anos. Era válido em 1980 e continua válido hoje. É, não era Rafael Gamerutu. Era o anti-garotismo e a inovação que ele representava. Como Lula, nesse segundo turno, também, muita gente votou em Lula. Pela rejeição ao Bolsonaro. Mas não votou pela rejeição do Bolsonaro. Como votou em Bolsonaro pela rejeição do Bolsonaro. Também pela rejeição. Ambas as eleições são fluidos da rejeição do Bolsonaro. a gente vem fazendo isso. O que o Edmundo escreveu aí, com base em Jorge, eu vou até complementar amanhã, além das coisas que o Cristiano falou aqui, no ponto final, sobre política, por óbvio, né? Eu tenho algum reparo ao fazer com base nas pesquisas. Dados que eu nem divulguei, mas tem dados nacionais que essa cintura, ela existe, mas ela cristalizou. Você pegar de 2010 para cá, não, de 2010 não, de 2002 para cá, ela é pendular, mas ela cristalizou. Ela cristalizou, ela está, desde 2008, cristalizada para a direita, em Campos. Em Campos, eu não que pareço pelo pesquisa que eu ouvi, no interior do... É, o... A região dos lábios, no laço fluminense, está cristalizada à direita. Ela não pendulou de volta. Tá, está bem, as pesquisas mostram que está bem à direita. É. E uma desaprovação muito grande nesse município do governo Lula. E em relação aos governos municipais e ao próprio governo Cláudio Castro, que não é assim tão bem avaliado. Mas fica no regular ali. Fica no regular. Os prefeitos, normalmente bem avaliados. Um outro município que não. Tem caixa de direita, né? Mas caixa é centro. Não é BNB. Não é assim... Vamos falar a verdade. A caixa é centro. Não é raiz, né? De acordo com a conveniência, ele pode estar direito, pode estar mais esquerdo, mas a caixa é centro. Bolsonaro é que fala o que para Castro? Que ele fica dando essas bambeadas lá de Lula aí. Ah, gente. Lula é o presidente. A referência de Marco Parcelá, que é o chefe do plano, sempre foi Lula porque é sindicalista. Mudou agora por motivo político. A política é assim. Ah, sim, sim. Alguém se esquece aqui daquela foto de Dilma e Aécio no dia da votação do impeachment de Dilma no Senado? É. Aquilo ali que é política real. A política real é aquilo ali. É só a boba que fica se matando, pô. Porque essa é a diferença. Quem imaginaria Arnaldo Garotinho hoje em dia se reunindo há 10, 20 anos? Vladimir Cairo com uma olhada. É política que é assim. Teve um barbudo alguns séculos atrás que falou que a gente é refém de nossa condição material, de nosso contexto. Daqui a 10 anos... Então, a gente não tem coisa que a gente não tem como. Daqui a 10 anos eu vou rir muito se tiver uma foto de Lula com Bolsonaro e com o Malhado. Eu não chamaria de comunista. Que? Desculpa. Daqui a 10 anos eu vou rir muito de muita gente. Não, mas quem diria... Tiver uma foto de Lula e Bolsonaro com o Malhado por conveniência política. Você falou de Arnaldo então, Fernando Henrique. Não. Bolsonaro já votou majoritariamente com Lula. Bolsonaro. Que propôs o fuselamento de Fernando Henrique por ter vendido a Vale do Rio. Bolsonaro sempre foi estatista. Ele nunca foi... Aliás, se fala em contexto que a Luísa falou do Gouberi, acho que o maior contexto da nossa história é Bolsonaro. Eu acho. Ah, sim. A frase de Rodrigo não é perfeita. Isso, veja bem, não estou falando... Não é juízo de valor. Mas é um juízo de valor talvez sim histórico. Lula é uma construção. Desde que Gouberi rachou o trabalhismo, PT como PDT de Brizola, não deu PTB. Ele falou aqui no programa de Zé Maurício, deu para Ivete Vargas, que era a sobrinha neta de Getúlio, para rachar... Gouberi rachou o trabalhismo, o de Getúlio com o novo que vem da ABC, ali Lula começa. Lula é uma construção. Nasceu Lula e Fernando Henrique. Ele deu várias eleições, tomou duas primeiras turnas para o Fernando Henrique. vai engolir essa parte da vida. Que é a única que ganhou a primeira turno até hoje, né? E o Deumé falou, Lula é uma construção. Você pode ter crítica. Bolsonaro foi um assinante de percurso. Mudou de perfil visual. Num contexto mundial. Sim, mas o que acontece é que a política antiga é uma construção. Hoje não é mais uma construção. É um bom ponto. Hoje não é mais. Hoje é um cara do nada. Porque a rede social é muito rápido. Hoje é o TikTok, né? Assim, entre aspas. Eu vou voltar para o regional para te dizer que está mudando. Não. Você tem... Os três princípios povos no nosso fluminense, quais sejam. Campos, Macaé, Fernanda Barra. Fernanda Barra, eu não sei pesquisas, mas eu vi do ano passado. E Campos, você tem pesquisa desse ano. Todos os três são governos bem avaliados, favoritíssimos à reeleição. Vladimir tem um problema de ter uma oposição que não... Ah, você não dá barra nem há em Macaé, que é Rodrigo. Claro. Que é um... Uma enorme oposição. Baita opositor. Enorme. Mas o perfil mesmo. Agregadores, não são radicais. Isso também... Aí sim há pêndulo. O perfil também está mudando. Não é mais de radicalidade. Eu acho que o Brasil está descobrindo que o centro existe. O centro existe. A gente precisa ter o centro. E o centro normalmente é o caminho do meio. É o caminho menos radical. Você sempre vai ser centro de direita, centro de esquerda, nacional de direita, mas o centro, essa posição... É um caminho mais... Centrista. De consenso. A gente tem que... É um caminho caro. Estou falando central. Estou falando central. Estou falando central. Eu acho um belo exemplo disso. Matron, um belo exemplo disso. Angela Merkel foi um excepcional exemplo disso. Excepcional exemplo. A política é a arte do consenso. E o radical é a arte do dissenso. O Bolsonaro e o Lula, três, ficam no dissenso. Ficam dividindo, polarizando. Aí você olha para o próprio Vladimir, você não consegue ver se ele é direito de esquerda especificamente. Não tem? Não tem como. Se for pesquisar nas redes sociais dele, não tem como. E o administrador municipal... O municipal ainda é mais ainda. Ele tem que fazer um bom governo. É necessário de ser ainda. O presidente e o governador, o John Kennedy, fiz o governo com o governo prefeito. O governo prefeito. Gente, 9h24. Cristiano, obrigado, amigo. Boa sorte para você. Mais ainda. Sucesso lá. Quando que vai ser o... Em outubro? Em dia do segundo ator. É 30? É 27. 27? A prova é no sábado. A prova é no sábado. Ah, então esquece de novo de... É, pois é. Então esquece de Cristiano de novo, segundo tudo. Pô, eu contando com aqueles poderosinhos de vereador, que aquilo arrebenta... Não, a pessoa é o primeiro turno. O primeiro turno não está aqui. Ah, tá, tá. Você sabe o que dá audiência no rádio para a gente ter 5 mil, 6 mil pessoas aqui? É só no... É vereador, deputado? É aquele vereador. Esquece o prefeito do primeiro turno. Primeiro turno não dá audiência no rádio para ouvinte imediatista. Mesmo porque já é esperado. O vereador não. É uma grande surpresa. É uma grande surpresa. É uma pesquisa difícil de fazer, né? Sim, sim, sim. É impossível de fazer. Você pode ter referência, mas dizer quem vai ganhar, esquece. Ah, não dá. Pode dizer algumas coisas. Esse amigo de... Até a Saulo escreveu uma nota. Esse amigo de Vladimir, como é o nome dele mesmo? O, sei, o... Ih, me fugiu o nome. Dudu Azevedo. Eu acho que vão brigar. O mais votado pode anotar e me cobrar depois. Marquinhos Bacelar, Anderson de Matos e Dudu Azevedo. Esses três vão brigar para ser o mais votado. Se eu tivesse que botar o favorito, Marquinhos Bacelar. Vai ser o mais votado. E antes de Matos quebrou aquela coisa... Quem pode ser muito votado também... Quem pode ser muito votado também é Maninho, que está representando a saúde. É um cara leve. Doutor Maninho também. É um pré-candidato, né? Outro pré-candidato. Pode ter uma boa votação aí. Mas eu falo assim... Eu não estou falando para ser eleito, não. Estou falando para ser o mais votado. E puxador de legenda. É, é. Esses três nós estamos brigando para isso. Hoje. Amanhã pode ser diferente. Você falou Anderson Matos? Falei. 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 Marquinhos Bacelar. Porque naquela pesquisa de julho, ele que estava na frente ali. Agora, ó... É o Universal. E outra coisa. É a primeira vez que o Universal vai repetir o... É a primeira... Ele conseguiu... É errado, né? Normalmente eles trocam. Nunca houve. Nunca houve. Nem com o Tadeu, não. Não, nunca. Tadeu, não. Tadeu tentou vir prefeito. Mas não sei se teve apoio da Igreja Universal. Ele também não. Cara, o Universal é pragmático. Eu não pesquisa. Então, se antes tem realmente o apoio da Igreja, ele faz esse... Esse quantitativo aí que você falou aí, grande, né? Eu estou falando... Deixar claro. Estou falando com a impressão pessoal minha. Não estou falando com dados estatísticos. Sim. Mas eu não tenho errado muita coisa ultimamente, não. Falei uns anos. Mas enfim, vamos ver. Vamos esperar. Agora... É. Bom, gente. São 9h27. Boa sorte mais uma vez. Valeu. Lá... 27 de outubro vai ser um domingo mesmo. Provavelmente... Então, para 26h, é sábado. Sábado. A eleição é 27. A eleição é 27. Dá tempo de chegar. É só fazer rápido. Vem correndo, pô. Termina a prova primeiro e vem correndo. Vem correndo. Vem correndo em gato. Já é. Já vem a nada. Já vem na corrente. Só tem um tubarão no caminho, mas tudo bem. Só tem umas coisinhas pequenas. Valeu, então. Se passa o óculos e vai embora. Já vem se passa. Para não parar nada. Não se passa o tubarão. Só para ele. Valeu, Cristiano. Abraço. Bom dia. O Edilmundo, também obrigado. Bom dia. Bom dia, Nogueira. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado ao Cristiano pela entrevista. Obrigado ao Luiz, ao Beto. E o incentivo. Acho que talvez a gente falou bastante coisa, mas acho que o principal de uma entrevista assim é trazer incentivo. Eu, pelo menos, estou tentando e a entrevista me incentivou muito. A questão da idade, a questão de tudo, a gente precisa perceber isso. A gente vive em outros tempos. E somos reféns dos nossos contextos, como a gente falou aqui agora. Então, se a gente tem possibilidade de ser, um exemplo aqui do lado, um esportista de alta performance, começando aos 40, na casa dos 40, além de exemplo, é incentivo. Parabéns pelo campeonato, mas parabéns por essa postura. Obrigado. Comenta. Fica à vontade. Agradecer aos ouvintes aí. A paciência. Alongamos um pouco. Agradecer a Nogueira, a Casa Aberta, a Luiz e o Edmundo. Obrigado. A Luiz, obrigado por hoje também e até a próxima. Essa semana a gente está com revezamento, o Edmundo está aí na... É a semana mais curta, o Edmundo deu sorte. É mais curta, é. Amanhã vamos ouvir o bispo, não é, Dom? Bispo, Dom... Roberto, Fernando. Dom Fernando, ah, tá. E hoje, 18 horas, interação. Interação hoje, 18 horas. É, agradecer a Cristiano pela entrevista, vocês aí da bancada, ouvinte, sobretudo, telespectador, que nos atorou até agora. É difícil isso, né, povo? Esse negócio de isenção para jornalista é quimera, mas você tem que buscar. O maior prêmio que eu atingi no jornalismo foi a entrevista que fiz com o Zico, né? E que no livro eu falei, ó, aqui não há isenção. Aqui é um garoto entrevistando o ídolo. Você não tem isenção aqui. Assumir isso, pressuposto. Acho que por isso a matéria teve repercussão que teve e ganhou os prêmios que ganhou. Não há isenção aqui. Ah, logicamente que não há. Meu irmão. Disse a ele, pessoalmente, repito, tenho certeza que papai e Icaro têm muito orgulho de você. E, assim, Cristiano, me lembro, eu repito disso aqui no dia, aqui, da... É nítido, né? Os crianças guardaram nítido. É que todo mundo jogava bola. Brasileiro, nos anos 80, 70, 80, o mundo jogava bola. O Jalot tinha uns melhores, os piores e tal, mas... Eu me lembro muito de Cristiano, mas pequeno. Se a gente devia ter uns... Cara, máximo uns sete anos. Podia ter menos uns seis. Sozinho. Todo mundo acabava de brincar pelado, ele sozinho, ele ia pra parede. E ficava com o dedo todo arrapado de... Eu, na época, não entendi. Eu não entendi, eu falei, esse bicho é doido. Eu achava que ele tinha até toque. Mas depois eu fui ver, não, ele tava desenvolvendo maneiras de chutar a bola diferente. Ele tava ganhando recursos pra jogar melhor futebol. O que pra todo mundo era uma brincadeira, pra ele era uma competição consigo mesmo, né? Uma coisa séria pra evoluir. E acho que isso é o que, assim, talvez seja a maior virtude dele, né? E tá aí o resultado. Parabéns. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Gente, 9h31, fechamos por aqui. Então, Folha no Ar de hoje, ao vivo, amanhã, de volta às sete oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou Teseu Bezerra, coordenador geral do Sindipetro NF, tudo bem?